Fala galera do Fute Paródia, aqui é o Rodrigo Pimpão, tô muito feliz de poder estar aqui pedindo a minha paródia favorita. Vocês sabem, fazem parte da minha história, da história da minha família, tocaram no aniversário do meu filho, levantou a criançada pra cima, então nós somos fanzaços de vocês. E agora é uma honra poder estar pedindo a paródia favorita minha e do meu filho, claro, que é a Vini Júnior Tá Um Perigo. Essa paródia ficou sensacional. Segue bailando, vai, mostrando o dom que tem, o Vini tá demais, não para não meu bem, mexeu com o malvadinho, tu cai, tá atropelando o zagueirinho igual trem. Vai lá, toca essa aí pra nós, valeu! Champions ou se é copo, o cara vai abusar. Segue bailando, mostrando o dom que tem, o Vini tá demais, não para não, mexeu com o mano, malvadinho, tu cai. Tá atropelando o zagueirinho igual trem.